Ó galera, já tá pegando os fiozinhos de juda, tá vendo? Primeira reação dela, hein galera, dentro da nova gaiola. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Família, vídeo de hoje, vamos tá trocando a canarinha de gaiola, isso mesmo. A gente vai tirar ela dessa gaiola redonda aqui e vai tá colocando nessa quadrada. Pra quem tá acompanhando os vídeos do canal, sabe que a gente tinha colocado ela nessa gaiola aqui porque essa outra quadrada tava ocupada com nossa calopsita. Só que aí a gente conseguiu um viverinho pra nossa calopsita e desocupamos essa gaiola aqui. Então a gente vai tá transferindo ela de gaiola, porque a gente vai tentar um conteúdo de reprodução aí. E essa daqui é bem melhor, tá galera? Tem passador, eu já andei colocando ninho aqui e vou já mostrar pra vocês. Então, se gostar do vídeozão, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. E vamos simbora. Então galera, a gente vai tá trocando ela de gaiola. Eu vou tirar ela dessa gaiola aqui. Essa gaiola aqui é uma gaiolinha top, tá? Mas pra reprodução eu acho bem melhor essa outra aqui. Essa daqui tem o passadorzinho aqui, ó, dos dois lados. Então fica bem melhor de tá manejando. Já que a gente vai tentar um conteúdozinho de reprodução mais na frente, se Deus quiser. Quando ela ouve meu canaro, galera, começa a chamar muito. Tá ficando muito fogosa. O canarinho também tá que não para aqui em casa. Então é isso aí, a gente vai tá transferindo. Deixa eu mostrar pra vocês logo aqui, essa outra que a gente vai tá colocando ela. Já coloquei um ninhozinho aqui, ninhozinho feito de barbante, feito por mim aqui no canal. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou deixar o cardzinho aí acima. Como fazer? Vamos tá testando. Resolvi colocar pra ela. Vamos ver a reação dela, assim que a gente coloca ela aí dentro. Coloquei também uns fiozinhos de juta. Pra ela tá puxando aí. Não sei qual é a melhor. Se é o de juta ou se é o de palha de coqueiro. Não sei o que a galera usa aí. E esse ninho que eu fiz, eu vou tá testando por a primeira vez, tá galera? Vamos tá inaugurando com ela aí. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei também qual o melhor ninho pra eles. Como eu já falei, eu nunca reproduzi canaro belga. Já tive experiência de reprodução com outros pássaros. Mas canaro belga é a primeira vez. Caso ela não se dê com esse ninho aí, não goste, aí a gente troca por outro. Beleza? Então é isso aí, galera. Gaiolinha top, portinha. Tem seis suportes pra tá colocando vasilhinhas, ó. Já essa outra aqui só tem três. Então, eu gostei mais dessa daqui. Como eu havia falado pra vocês, assim que a gente desocupasse essa, eu ia tá tirando ela. Ia colocar nela. Então, galera. A gente vai tá passando ela aqui. Vamos ver a reação dela. Calma. Você tá colocando aqui bem direitinho. Tomara que ela passe e não dê trabalho. Porque já tá sem o poleiro. Eu já andei tirando os poleiros da gaiola pra colocar na outra. Vamos ver aqui. Tá fácil ter a outra da frente. Vamos ver aqui, ó. Embaixo, embaixo. Embaixo, rapazinho. Aí, isso. Tá vendo como é fácil? Tá tirando aqui, galera. Vamos fechar. Vamos fechar. Olha o jeito dela, hein, galera. Dentro da nova gaiola. Olha o jeito dela, galera. Tá mexendo no ninho. Comenta aqui embaixo, amigo. O que vocês estão achando dela nessa gaiola aí. Eu só vou tá passando o canaro pra dentro dela quando eu ver que ela já tá se abaixando pra ele. Faz poucos dias que a gente tá com ela aqui no canal. Tá mexendo no ninho ali. Ela deu uma puxadazinha também no fio de chuta. Olha o jeito, galera. Então, quando ela começar a se abaixar pro canaro, aí é a hora da gente passar os dois pra dentro de uma gaiola só. Eu passo o canaro pra dentro dessa daí. Tá mexendo ali nos fiozinhos de chuta, ó. Pra galera que é nova, tá chegando aqui agora. Esse aqui é o meu canarinho macho, ó. E esse aqui é o que a gente comprou aí recentemente. Uma feminha. Compramos como fêmea. Mas aí já tem uma galera falando que provavelmente podia ser o macho. Ela é novinha, tá, galera? Não é velha. Nunca reproduziu. É uma filhota. Então, por isso também ela pode não ter demonstrado muito interesse no ninho, nessas coisinhas aqui. Ela tá começando agora. É isso aí, galera. O vídeozão de hoje foi só pra passar ela mesmo de gaiola pra eu tá atualizando vocês. E eu vou trazer outros vídeos aí. Mostrando aí como é que os dois tá se saindo. Se o canarinho, se ela aceitou o canário. Tudo direitinho pra vocês, beleza? Então, galera, é isso aí. O vídeozão de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem ligados aí no canal. Já ativem essa notificação aí pra tá sempre recebendo aí os vídeos em primeira mão, tá, família? Se vocês não ativarem as notificações, o YouTube não vai recomendar os vídeos novos assim que sair, beleza? E deixa o like também. Vocês deixando o like, o YouTube entende que vocês gostou. E aí vai tá sempre recomendando e divulgando pra mais pessoas, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. E é nóis. Fui! Fui! Tchau! 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 Tchau!